O Moisés que tá cantando E ela quer marcar pra hoje Ei mulher preste atenção Quantas vezes eu tentei Tu nunca quis me dar bola Mas um dia eu te avisei Quando eu tava fudido Condição tu não me dava Só me xingava Ela só esnobava Agora eu fiquei rico E ela quer marcar pra hoje Manda 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 pra ela Foda-se 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 Manda Foda-se Foda-se Ei mulher preste atenção quantas vezes eu tentei Tu nunca quis me dar bola mas um dia eu te avisei Quando eu tava furtido condição tu não me dava Só me xingava, ela só esnobava Agora eu fiquei rico e ela quer marcar pra hoje Manda, 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 manda pra ela Foda-se, 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 foda-se Foda-se, 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 foda-